Vem comigo! Já fui em férias passear Toda realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu Vem comigo me flechou sem eu sentir Perdida a mente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando desse amor que lá deixei Se rada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Vem comigo! Já fui em férias passear Toda realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu Vem comigo me flechou sem eu sentir Perdida a mente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se rada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Até o fim dessa festa hoje A Índia vou voltar Pra ver meu bem 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 Música Depois vai ter a festa do Dança a noite e meia Quando eu iniciar, sou de linda meia Vou a uma festa pra ficar ali para Também não boba, festa com só pago aberto Ai ai, oi, 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 oi Ai ai, ai ai, oi, oi, oi Oi ai, oi, oi, oi Bora! Quando ele der a peça, cada um vai pro seu lado Conseguiu a de meu todo entusiasmo Pra não passar fechando e ter um bom resultado Só posso esquecer, no sapato aberto Ai, ai, uriu, uriu Ai, 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 uriu, uriu Ai, 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 uriu, uriu Já ouvi no barrigão, um excelente resultado Uma mexima, tão lenta, quente ouve lá Tanto que da vizinha, eu vier a lá falar Já não quero mais falar do sapato aberto Já não quero mais falar do sapato aberto Já não quero mais falar do sapato aberto Ai, ai, uriu, uriu Ai, 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 uriu, uriu Ai, 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 uriu Infeliz e eterno O mar Que viu nascer Paixão sem ter igual Dois corações, um só O mar Também espelhou Tudo em festa Ouvir Declarações Que fiz para você Sentir As emoções Que vi Com seu olhar O mar Pleno verão Cantou As nossas canções Jura-se amor Sem fim O mar Nos abençoou Pela vida Pela Ontem Eu toquei A lenda Branca e a dente Que não te esperei O que deu-lhe O que deu-lhe E me abenço Que eu sou uma outra E eu chamei, chamei a mim, eu sou a mim E eu chamei, chamei o mar, só por ti, espera O tempo sorrindo, sempre sorrindo A vestir, a alcança, tudo abatou Mesmo a esperança de curar E eu chamei, chamei a mim, eu sou a mim E eu chamei, chamei o mar, só por ti E eu chamei, chamei a mim E eu chamei, eu sou a mim E eu chamei, chamei o mar, só por ti E nos meus olhos Viva o sorrido E pelas mãos Não te sinto Mas tejo assim Como eu senti Mas se tu sou mestre E no meu coração A que gosta E no meu coração te quero E no meu coração E no meu coração Eu sei que tudo não E as mães de mim É em pé É em pé É em pé É em sentido O amor O jovem O jovem O jovem O jovem O jovem o jovem Que batalha De minha paixão O jovem e o jovem O jovem O jovem O jovem Se eu não serei feliz, é infeliz Meu coração, não sei porquê Mas se feliz, é infeliz Meu coração, não sei porquê Mas se feliz, é infeliz Meu coração, não sei porquê Mas se tu soubesses como eu sou daquela voz Eu muito, muito, eu te quero Eu vou sincero, meu amor Sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o amor Dos lábios de Deus Aprocamos Deus Venha atrás da paixão E me derrubando o coração Só assim e então Serei feliz Vem� Obrigada mais uma vez e muito obrigada por essa honra, por essa alegria que você me pôde nessa noite, de ouvir os meus queridos colegas que há tantos anos eu não via, a minha lindinha, eu amo essa menina. Minha gente, obrigada mais uma vez e não de todos nós que estivemos aqui nessa noite. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada uma vez nos músicos, muito obrigada a essa alegria que eu me ajude, que eu me ajude, que eu te ajude, que eu te ajude, que eu te ajude. Já lá, já lá, já lá da Rádio Capital, fala pra mim quem vem agora. Vamos lá, quem vem agora é o Raul de Roberto. A Rádio Capital é o Raul de Roberto, que ela é mais bonita, romântica, que vem cantar e cantar a todos nós. Vai lá, cara. Obrigada por nada. Obrigado. Os 20 anos sempre nos sentidos. Gente que é boa, não? De nada andando pronta, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mas como assim não há nos altra vida, está morrendo sem você. E como é que eu posso ser feliz sem você? Não é bom? Eu não posso não. Gente bonita, casa cheia. Parabéns aqui lá, muito obrigada. O senhor é o senhor, né, senhor? Simboleta da juventude. Meu coração. Muito obrigado. Aê! Você é lindo! Você é lindo! Como estamos juntos, tantas vezes. Vamos alcançar neste nosso mundo. Hoje eu estou aqui sozinho, comemorando o meu amor. Vamos alcançar este nosso marido. E esta data foi o seu lixo. Hoje eu estou aqui sozinho, mas eu te amo mesmo assim. Hoje eu estou aqui sozinho. E aqui sozinho, eu estou aqui sozinho. O meu amor. Hoje eu estou aqui sozinho. Hoje eu estou aqui sozinho. Hoje é ter uma missão, de saudade de você. Vamos lá para desumar, querida. E esta palavra foi feliz também. Hoje é seu Senhor, mas te amo mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida. Quando você chega, parabéns por toda a vida. São os povos desse povo. Parabéns, parabéns, querida. Que eu não posso te esquecer. Hoje é teu aniversário. Vou te dar uma missão. Amém. 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 A música é o Dia das Mães. A música é o Dia das Mães. A música é o Dia das Mães. O Dia das Mães. A música é o Dia das Mães. A música é o Dia das Mães. A música é o Dia das Mães. Agradecer a você Pra você dar os outros E com vocês Talvez que a nossa Revolução paga Muito obrigada a vocês Obrigada pela presença Feliz dia das mães Um coelho é um zúco e um recorte Feliz dia das mães Muita saúde e muito carinho Nos filhotes Feliz dia das mães Está chegando a hora O dia já vem Ardando meu bem Nós temos que ir embora O cara é o ar Está chegando a hora O dia já vem Ardando meu bem Nós temos que ir Ele pode Eu sou embora Eu não vou ficar Eu não vi no avô O show não acabou Não acabou o show